E não é ser Se diga o seu rapaz, se dá força mil Se diga o seu rapaz, se diga o seu rapaz Se diga o seu rapaz, se diga o seu rapaz O futuro, luzes e estrelas, tem que ser Não nos faz bem, há que lutar, vi as glórias Glória, se diga o seu rapaz, se diga o seu rapaz Se diga o seu rapaz, se diga o seu rapaz É melhor morrer, lutando, que viver sem reclamar É melhor morrer, lutando, que viver sem reclamar O futuro, luzes e estrelas, tem que ser A rendição, a luz da fé, há que lutar, vi as glórias O futuro, luz da fé, há que lutar, vi as glórias O futuro, luz da fé, há que lutar, vi as glórias